Fala pescador, tudo bom? PG aqui pra você. Seguinte novidade, nós estamos com uma excursão agora no último final de semana do mês que vem, mês de maio, dia 26 e 27. A saída vai acontecer aqui do Guarujá. Nós vamos pra Juqueá, três horinhas de viagem, coisa bem rapidinha. Pescaremos sábado e domingo. A pensão é completa, café da manhã, almoço e jantar. Tem janta no dia da chegada na sexta-feira. Sexta-feira vai rolar um churrasco com arroz com pompunha. Sábado, café da manhã, almoço, bentô, dentro da vacação. Você pode fazer um sashimi também, sem problema nenhum. Teremos aí o jantar, novamente uma churrascada bacana. Isso se repete no domingo. Domingo não tem a janta. A gente sai de lá em torno das cinco horas da tarde, mais ou menos. Dá pra pescar o dia todinho. Transporte pra ir até Juqueá já está incluso também. A estadia, barco, piloteiro. Já está incluso toda a gasolina. Não paga mais nada pela gasolina. Lugar muito bom onde você pode encontrar ir. Tucunaré azul, Tucunaré amarelo, tilápias, pacu e outros peixes de água doce. Pescaria se desenvolve aí com iscas artificiais. Pescaria é o pesque-solte. Não pode trazer peixe. Por isso que o local tem peixe. O que mais que você precisa saber? Já temos fechado aí... São só seis pescadores. É coisa bem pequenininha. É só pra um grupo bem seleto. Já tem quatro fechados. Só falta uma dupla. Só falta uma dupla. O valor sai mil reais por pessoa. Já com a pensão completa. Com tudo completão. Então vale muito a pena. Você vai pescar aí comigo. A gente vai trocar bastante ideia. Passar um final de semana junto. Espero que goste. Aqui embaixo tem mais informações. Eu vou colocar todo no descritivo do que tem. E também vou te passar algumas fotos e algumas imagens da galera pescando no local. É isso aí. Interessados podem entrar em contato comigo pelo telefone 011 973 23 2754. Pode ser por celular. Pode ser por WhatsApp. Se quiser me chamar por e-mail também. GlebersonPatricio.com.br Ou GlebersonPatricio.com.br Tanto faz. Pode ser em um ou pode ser no outro. É isso aí. Espero você. Só falta mais duas... Só falta mais uma duplinha. Tá praticamente finalizado. Eu nem tinha feito a divulgação e já fechei quatro. Então falta só pouquinho pra gente já arrebentar. E fazer uma pescaria bacana aí. No último final de semana do mês que vem. Mês de maio. Valeu? Qualquer coisa me chama. Se tiver dúvida, a gente vai conversando. Um abraço. Mês de maio. 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 Tchau, tchau.